Oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para fazer uma resenha, mas não é de skincare, é do equipamento que eu comprei, que foi uma câmera UV da marca UV Review de uma empresa americana chamada Voxi Light. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal contando que eu comprei essa câmera UV para fazer meus conteúdos, mostrar a aplicação de protetor solar e várias coisas que a gente pode desenvolver a partir disso, a tempo de duração de um protetor, se ele sai com água, se ele sai com lenço anti-oleosidade, enfim. Fiz alguns vídeos durante esses dois meses, fiz alguns vídeos no Instagram, repostei no TikTok e aqui também no YouTube Shorts aqui do canal. Como é um equipamento muito legal e diferente, realmente chamou muita atenção das pessoas, muita gente atrás de mim pedindo para falar onde eu comprei, porque queria comprar também, muita gente começou a pesquisar sobre o assunto por causa dos meus conteúdos e por isso eu resolvi fazer esse vídeo. Na verdade, tem vários motivos que me levaram a fazer esse vídeo de hoje. O principal é para avisar para ninguém comprar esse produto dessa empresa. Eu vou explicar porquê. Em menos de dois meses de uso e ele do nada parou de funcionar. Eu comprei no site uvreview.com, onde vende só a câmera, mas a empresa VoxiLite, além do site uvreview.com, também tem outro site sunscreenr.com, eu não sei como é que pronuncia, sunscreener, alguma coisa assim, que é um outro equipamento similar que também mostra a aplicação de protetor, mostra as superfícies onde tem a absorção de radiação UV. É isso que essas câmeras fazem. Só que esse outro equipamento é menorzinho e ele é acoplado no celular com sistema Android, esse eu não conheço, mas eu vi que durante o tempo em que estava disponível essa câmera, o outro equipamento também estava. Eu comprei no dia 22 de março por 690 dólares e mais um frete que eu acho que foi 40 dólares, algo assim. Ela levou um mês para chegar, eles mandaram um rastreio pelo SPS e eu acompanhei e um mês chegou aqui. No dia que chegou, eu postei já um conteúdo apresentando a câmera e falando que eu faria esses conteúdos, né? Que realmente enriqueceu bastante o conteúdo do canal e do Instagram. E assim que eu postei, eu, muitas pessoas, né? Quiseram comprar também, me perguntaram onde eu comprei e eu dei o nome do site, né? E eu, no dia seguinte, de manhã cedo, eu olhei, ainda tinha duas câmeras dessas disponíveis, só que já tinha aumentado para 750 dólares. Algumas horas depois passou para 990 dólares, algo assim, e algumas horas depois estava 1.500 dólares e esgotou. Se você for hoje no site, vai estar esgotado também com esse preço de 1.499 dólares, mas depois que essa câmera esgotou, uma amiga minha até do Instagram, a Milena, ela até conseguiu comprar o outro equipamento que é mais barato, custa cento e poucos dólares, 160 dólares, algo assim, e ela conseguiu comprar e já recebeu também. Eu espero que ela tenha uma sorte melhor do que a minha, né? Espero que o aparelho dela funcione, que não seja assim como o meu. Vou explicar para vocês o que acontece. Esse aparelho aqui é uma mistura de uma câmera fotográfica com um software. Tem um software aqui dentro. Quando você liga o equipamento, aparece aqui, olha, eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo, ó. Só tem um botão de liga e desliga aqui, aí ele liga nessa tela VoxiLite, depois aparecia uma tela da Lenovo e era como se fosse ligando mesmo um tablet. Gente, imagina ligar um tablet, aí aparecia uma tela da Lenovo com os movimentos e tal, depois aparecia a imagem da câmera UV e no cantinho aqui aparecia a minha imagem. Funciona como um espelho, na verdade, porque ela não grava. Vocês viram que nos meus conteúdos eu gravava a tela do equipamento, mas ela mesma não grava. O que ela fazia era tirar uma foto, como se fosse um print mesmo da tela, e essa foto podia ser enviada por e-mail. Então, para isso é que serve esse software. Só para acessar a internet, ela acessava a rede daqui de casa e pegava essa foto, que era um print, e mandava por e-mail. Para mim, realmente, eu acho isso desnecessário, ou para mim, o importante mesmo era a imagem que eu tinha aqui e que eu conseguia gravar pelo celular e aí eu editava no meu conteúdo. Não é um problema de bateria, tá gente? A bateria carrega 100%, parece que é um problema realmente do software. Acontece que eu não tenho nenhuma condição de entrar em contato com ninguém da empresa para me dar um suporte. Os e-mails não existem mais, já atentei todos os e-mails que aparecem nos dois sites. As redes sociais da empresa não funcionam mais, eles não respondem ninguém, tem outros usuários reclamando lá. E o interessante, gente, é que eu pesquisei bastante sobre essa empresa, tem mais de um ano que eu estava buscando informações sobre câmeras UV. E eu encontrei dois tipos de câmeras. Uma é uma câmera fotográfica normal, que a gente compra uma câmera digital, faz uma adaptação, remove o filtro UV da câmera e aí ela se transforma numa câmera UV, mas se transforma para sempre. Não tem jeito mais de filmar normalmente com ela, ela vai ser sempre uma câmera UV. O problema desse tipo de câmera é que aí você depende do sol, você tem que filmar com o sol na sua cara. O que eu achei legal nesse equipamento é que ele tem aqui a lâmpada UV, você pode filmar dentro de casa, pode filmar à noite e a gente que produz conteúdo, a gente fica aqui assim mesmo, produz conteúdo a qualquer horário. Então, eu achei interessante. E eu vi muitos produtores de conteúdo de fora, uns gringos usando e eu achei muito legal e eles usam há bastante tempo. Então, eu namorava, eu ia direto no site, ensaiei várias vezes porque era um investimento pesado e decidi comprar esse ano, depois de muito tempo, assim, pesquisando e ensaiando, né? E aí, essa decepção, né? Então, assim, o motivo de fazer esse vídeo são esses três motivos. O primeiro é realmente mostrar para as pessoas que ficaram interessadas nesse produto para pesquisar mais um pouco e não comprar dessa empresa. Por quê? Primeiro que é realmente um aparelho muito rudimentar e deu problema, você não vai ter suporte, tá? O pessoal realmente sumiu. O segundo motivo é porque, de repente, alguém na empresa, né? De repente, eles estão monitorando aí o nome deles aparecendo e quem sabe, né? Se eles ainda têm intenção de recolocar o produto à venda, eles vão ver que tem uma resenha negativa mostrando que eles estão falhando no suporte, que eles tinham que, pelo menos, colocar um e-mail funcionando para falar, olha, gente, nós estamos aqui, vou te ajudar, eu não estou pedindo a troca do aparelho. Isso aqui provavelmente é uma coisa fácil de resolver, mas a gente não pode abrir o aparelho, né? E não tem mais nada aqui para fazer. Então, se eu tivesse um suporte, pelo menos, eu já ficaria feliz. A terceira coisa é que, às vezes, alguém aí conhece alguma coisa desse tipo de equipamento, eu acho até difícil, viu, gente? Porque realmente é uma patente deles, mas, sei lá, às vezes alguém pode me dar aí alguma luz, né? O que eu posso fazer. Mas é isso, quem achou a câmera legal, realmente, quando ela funciona, é um equipamento muito bacana. Na verdade, ele é um equipamento muito usado por médicos. Uma pessoa comum, uma pessoa no dia a dia para fazer o skincare, não precisa de ter um equipamento desse, nesse preço, né? Eu comprei exatamente porque eu fazia parte do meu conteúdo, tem tudo a ver com o meu conteúdo. Então, eu encarei como um investimento mesmo no meu trabalho. Mas uma pessoa normal para passar protetor, para ver se está passando direitinho, não precisa, né? Só você passar direitinho que vai dar tudo certo. Mas é isso, gente. Então, se você estiver procurando câmera UV, procure em outro lugar, não compre nessa empresa, uvreview.com, nem Voxi Light, nem Sunscreener, tá? E fiquem atentos. Se aparecer de novo o produto aí disponível, então fiquem atentos e não comprem. Gente, me desculpem, tá? Esse vídeo aqui é totalmente fora do nosso assunto principal, mas eu acho importante, né? Avisar as pessoas e também vai ser bom se alguém puder me dar alguma sugestão do que eu posso fazer, porque eu realmente estou perdida desde segunda-feira, porque eu não consigo fazer outra coisa. Eu só pesquiso, stalkeei o dono, pesquiso sobre a empresa, buscando informações sobre o que eu posso fazer. Mas nos próximos vídeos a gente volta ao normal com as resenhas e eu espero ter notícias melhores. Um beijo, muito obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.